Eu chego bem cedo, não perco o momento Que ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, e joelho vai nos pés Com a calça de lábio, topzinho no stress Tão linda na esteira, vai pra abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba no supino, e vai pro voador Abrindo e fechando o calor Sai do chão, vai! E dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar, pede parar Gata da academia Ô dona de mim, não faz assim Que vai me matar qualquer dia Te ver malhar, pede parar Gata da academia Vem, eu chego bem cedo, não perco o momento Que ela já tá suando, fazendo aquecimento Com as mãos na cintura, e joelho vai nos pés Com a calça de lábio, topzinho no stress Tão linda na esteira, vai pra abdominal Te olho pelo espelho e você me faz passar mal Acaba no supino, e vai pro voador Abrindo e fechando Quem sabe canta, dona de mim, não faz assim Que vai me matar qualquer dia Te ver malhar, pede parar Gata da academia Dona de mim, não faz assim Que vai me matar qualquer dia Te ver malhar, pede parar Gata da academia Vai no chão mulher, bota a mão na cabeça Todo mundo bota a mão na cabeça, vai! Bote a mão na cabeça, bote a mão na cabeça Bote a mão na cabeça, bote a mão na cabeça Bote mão na cabeça, bote a mão na cabeça Bote a mão na cabeça, bote a mão na cabeça E eu disse Lala-la-la-la na boca tá ladinha, é delícia Lala-la-la-la Vai ralando, vai manhã Na boca da latinha negora Essa menina muito se apega Pega na latinha pra dar uma ralada nela Essa menina muito se apega Pega na latinha pra dar uma Se tá gostosa é pra descer Se tá gostosa é pra descer Se tá, ela é braba Gelada é pra beber Lua Vilas, vai, vai ralando Vai ralando, desce Tem vocês dois pro palco, vem Tem vocês dois, vem Olha na boca da latinha negora Vai ralando, vai novinha E a negona do Pelô Já balançou Também já balançou E já virou sucesso, referência nacional Amorão, bate a mão na cabeça Vai! E mão na cabeça Eu disse mão na cabeça E mão na cabeça E mão na cabeça Vai no chão, vai no chão Eu disse lá, 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 lá lá Olha na boca da latinha negora Vai ralando, vai na olhinha Na boca da latinha delícia O pai na boca da manhã Minha aldeia, minha tribo, minha cultura, minha raiz Minha aldeia, minha filha, minha cultura, minha raiz E cultura de um povo baiano, herói, só de um povo africano O balanço tem sotaque de negão, sambadura e pagodão Tá na pedra e tá no sangue, tá correndo pelas veias Do tabuleiro da baiana, tá na pedra do pelo O ritmo da gente, sai do chão, salvador Joga, eu disse bota, bota Bota, bota, bota Bote o pagodão que ela gosta, delícia Bote o pagodão que ela gosta Bota, bota, bota Olha, bota o pagodão que ela gosta Bota, bota, bota Bota o pagodão que ela gosta Bota, bota, bota Deixa de lado E deixa de lado esse preconceito, veja como é lindo Pagode é sampa, sampa é semba Bota o pagodão que ela vai quebrar Bota, bota Bota, bota Bote o pagodão que ela gosta, delícia Bota, bota Bota o pagodão que ela gosta Bota, bota Bote o pagodão que ela gosta Bota, bota Olha, bota o pagodão que ela gosta Bota, bota Olha, bota o pagodão que ela gosta Tem que ter atitude Tem que ter atitude pra entrar o samba com essa nega Porque é esparro Mexe o balaio Alô, é de nobre Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio, mexe o balaio E é de parar tudo essa nega Se eu rebolar, se eu jingado Fico com água na boca Eu fico louco A sua gorda pele engadia Eu sinto toda a sua magia Esse seu TTT Todo mundo fala pra ver Tem que ter atitude pra entrar Não sobra com essa nega Porque é espalho Mexe o balaio, mexe o balaio 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 Tem que ter atitude pra entrar Não sobra com essa nega Porque é espalho E hoje meu amor está querendo Hoje meu amor está querendo E não tem dia, não tem hora com ela Não tem história Não tem dia, não tem hora com ela Não tem história Chega no pagode, ela desce Ela sobe, aí a boli, boli Chega no pagode, ela desce Ela sobe, aí a boli, boli Vai no Sampo, minha nega E eu disse vai no Sampo, minha nega Vai no Sampo, minha nega Vai no Sampo, minha nega E aí, aí, aí Quando eu fico pra você Eu bato palmas pra você E aí, aí, aí Quando eu fico na janela Aí vem você com seu jeitinho de siderela Que coisa linda de se ver, delícia Quando você samba eu bato palmas pra você E ai, 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 quando eu fico na janela Aí vem você, minha nega, vai no sambão, delícia Eu disse vai no sambão, minha nega 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 Olha, minha banda Um, dois